A plataforma gov.br vai oferecer a partir de agora as principais informações dos órgãos federais sobre investimentos. É o portal único de informações sobre investimentos lançado nesta quinta-feira pela CAMEX, a Câmara de Comércio Exterior do Ministério da Economia. O novo serviço atende a demandas de clientes estrangeiros para que tenham, em um só lugar, os dados que precisam saber na hora de investir no Brasil. O mecanismo de consulta segue os dispositivos da Sessão de Transparência do Futuro Acordo sobre a Facilitação do Investimento para o Desenvolvimento, que está em negociação na OMC, Organização Mundial do Comércio. As informações consolidadas abordam quatro grandes temas. Acordos internacionais, facilitação de investimento com apoio ao investidor, oportunidades de investimento, além de legislação e regulação. Segundo o Ministério da Economia, numa próxima fase serão incluídos os links dos órgãos estaduais que fazem parte da rede de pontos focais do Ombudsman de Investimentos Diretos. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Lana Cristina. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília Obrigado.